Pronto, iniciando mais uma aula com o oitavo ano, mais uma vez, good morning, bom dia a todos. Quero pedir a vocês que, pois de beleza, abram seus livros na página 7. Vamos dar continuidade ao que fizemos na aula passada. Não foi? Gostaria muito, mas... Tem a legenda, mas tem tradução já? Não, é tal. Então, ele gera a legenda, mas o que você está falando, não é isso? Não, claro. É interessante, eu gosto muito da aula em inglês. Em algum momento eu falei do grupo. Eu olhei para o grupo que estava conversando e fiz isso. Em nenhum momento eu citei nomes de ninguém. Falei do grupo. Então, vamos lá. Terceira questão. Página 7, livro 4. O que eu faço? Gente, só para avisar aqui ao pessoal de casa que o meu fone está com problemas. Eu sei que estava bom, mas na outra sala não funcionou para ouvir. Eu não estou ouvindo vocês. Eu só estou... A gente está me ouvindo, mas eu não estou ouvindo vocês. Aqui, ao favor. Calma aí. Não, foi o meu fone mesmo que está... Na outra sala também. Foi agora. Foi o fone mesmo que quebrou. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos ver quem segue. Vamos ver quem segue. Mas a gente fica meio lado, acho que o telefone fica melhor para eles a ver em casa. E aí o que acontece? Ok, ok. Ok? Ok. 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 Tchau. 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 Desculpa. Nós, frequentemente, pensamos sobre essa pergunta. A nossa sociedade, a nossa cultura, o nosso tempo influencia a arte ou, ao contrário, A arte pode influenciar e questionar a nossa forma de viver? Como é que vocês acham? Reputam aí. Se a gente influencia a arte, a arte influencia a arte. A forma de viver não é assim, é assim. A arte, a arte, a arte. O que acontece com a arte, é que eles reproduzem, em uma forma de forma, o que nós achamos, ou o que nós achamos. E isso é normalmente moldado por nossa arte, arte e arte. Em fato, ou, na verdade, as duas estão corretas. Em fato, as duas estão corretas. Tanto a arte influencia a gente, quanto a gente, nossa vida, influencia a arte. O que acontece para todos os tipos de arte é que eles reproduzem de forma abstrata o que nós pensamos e como nós sentimos. E isso geralmente é moldado pelo nosso tempo, pelo lugar e cultura. O momento em que a gente vive, o lugar e a cultura também. Ao mesmo tempo, a arte ajuda a promover mudanças na sociedade quando elas chamam a atenção para determinados fatos ou até mesmo os nossos sentimentos para realizar. A gente precisa trazer os nossos sentimentos e a realidade. E a gente tem alguns exemplos, sei lá, se a arte toca num ponto sensível da sociedade, vai trazer uma reflexão sobre um ponto que precisa a gente mudar. exemplo, a questão de racismo. Então, uma obra de arte que pode trazer à tona o assunto de racismo. Pelo que eu vi, irmão, pelo que eu vi no noticiário, o que aconteceu foi o seguinte, pelo menos que eu vi. Durante o jogo, o quarto árbitro teve alguma jogada que a comissão técnica não concordou. E um dos membros que concordaram a comissão técnica era o homem negro. E aí, ele estava reclamando, por conta do que o árbitro falou. E aí, ele pegou e disse, não tem esse preto aí que está falando, não sei o que. Só que foi de uma forma fejorativa. E aí, o que aconteceu? Os jogadores não gostaram, vão tirar a participação com ele. E no final das contas, os dois times se recusaram de continuar o jogo. E se retiraram do campo. A gente não foi falado, mas ele estava preso. Já estava um contente com ele, já o voto. Aí, eu não estou te entendendo. Nada justificado. Não justificaria o ato de racismo, não. Nada justificado. E a gente vê que, infelizmente, no futebol, tem acontecido vários exemplos de... Vários casos de atitudes racistas contra jogadores. Agora, contra um membro da... Da comissão. Mas, sério... Não, ele era da comissão técnica, se não me engano. Mas eu achei muito bonito a atitude dos dois times de se retirarem do... Aí, a viagem, o jogo tem que ser remarcado. Aí, não acompanha o futebol do... Só vi essa notícia por conta da repercussão que teve do caso. Não é outra coisa por causa do que era. A gente vê que o jogo tem o futebol do... Não é outra coisa. Eu não sei, eu não sei. Não é outra coisa. Eu vou conter... Eu vou conter... Não. mas ele foi muito arriscado imagina se ele tivesse colocado alguma coisa naquela banana foi arriscado eu não parei vamos lá vou continuar a letra do C the picture above is an image of Guernica an enormous oil painted on canvas by Pablo Picasso a famous Hispanic artist the grey, black and white arms portrayed the suffering people and animals the violence and the chaos during the bombarding of the state of Guernica in northern Spain in 1937 the painting produced the painting produced at the same year some became famous and acclaimed and acclaimed that it helped bringing the world's attention to the horrors of the Spanish Civil War Então, o famoso quadro acima, tá? é uma imagem de Guernica um enorme quadro pintado a óleo por Pablo Picasso o famoso arquivo óleo óleo aí foi um quadro de pintado a óleo então, a arte é em cinza, preto e branco ela mostra o sofrimento de pessoas, de animais a violência e o caos durante o bombardeio na cidade de Guernica no norte da Espanha em 1937 a pintura produzida no mesmo ano em pouco tempo ficou famosa e aclamada e ajudou a trazer em breve em breve em breve em pouco tempo em breve em pouco tempo eu traduzi aqui como a pintura produzida no mesmo ano rapidamente ou em pouco tempo se tornou famosa e aclamada e ajudou e ajudou a trazer e ajudou a trazer a atenção do mundo para o horror da guerra civil espanhol em 2011 exactly 74 years after after when Nica was fainted there was a movement in Spain known as 15M or Indignados Movement it was a series of manifestes against corruption and economic crisis in Spain protestors carried a reproduction of Nica to represent their feelings toward their reality during a protest parade in the city of Barcelona Picasso's work of art represented their feelings toward the government economic situation of Spain at that time chaotic depressive and vile Então em 2011 exatamente 64 anos depois que o Nica foi pintado houve um movimento na Espanha conhecido como 15M ou Movimento dos Indignados Ele era uma série de manifestos contra a corrupção e a crise econômica na Espanha protestantes carregaram uma reprodução de Guandica para representar os seus sentimentos e a sua realidade e a realidade deles durante o protesto na cidade de Barcelona Oi? Até agora a gente vai ver vai continuar vendo que não tem programas ainda ainda vai não tem programas é o outro livro e vai até aqui Vamos lá Ficaço o trabalho do Ficaço representou os sentimentos dele a respeito do governo e a situação econômica da Espanha naquele momento que era caótica depressiva e violenta isso é como a arte é muito importante na expressão humana ajuda a pensar sobre o mundo que vivemos e entendermos o que está acontecendo em torno de nós arte é uma ferramenta para provocar qualquer questão da realidade Então essa é a forma pela qual como a arte é muito importante para a expressão humana ela nos ajuda a pensar sobre o mundo em que vivemos e entender o que está acontecendo ao nosso redor A arte é uma ferramenta poderosa para provocar e questionar a realidade E aí vocês tem que preencher essa tabela O ano O que aconteceu nesse ano 1937 Vamos colocar quais são as fases E os sentimentos do povo Quais eram os sentimentos aí 2011 Já foi Os sentimentos Ou espels Talvez meninos Alises O Estado Ais Doado Ais 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 Doado Um tabuado ainda mais. E outra palavra é para quê? Power. É doze. Era doze. Mas o dez pagou. Oze pagou porque a gente fez um pagou. Então, vamos lá. Pessoal, não entendi a relação. Para terminar. É doze. 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 Olha, pode colocar sofrimento, caos. É doze. 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 Mas eu não tenho a minha filha. É doze. Mas eu não tenho a minha filha. Opa. O cara doí está errado. É a primeira semana. É a primeira semana. É a primeira semana. É a primeira semana. É a segunda 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 semana.